Alexandre Paz reage a polémica com Cristina não tenho preconceitos nem ódios de estimação. Alexandre Paz escreveu uma crónica no Correio da Manhã que está a ser muito falada por ter arrasado os corpos de Cristina Ferreira e Maria Botelho Muniz. Ao mesmo tempo que deixou rasgados elogios a Catarina Furtado e Sónia Araújo. Esteve há pouco de férias a apresentadora que se diz ter o lugar em risco na TVI, desde logo porque é a praia. Talvez a única, em que Cristina Ferreira poderá voltar a ser feliz. Mas não é inoportuna a ausência com chuva no canal que me espanta. Antes o facto de Maria Botelho Muniz não aproveitar a maior oportunidade profissional da sua vida para tratar da imagem, começou por escrever. Mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características. Maria devia concentrar nesse problema, de resolução difícil, o que ele exige, disciplina e capacidade de sacrifício. Muito sacrifício. Não estará na melhor estação para isso. Basta ver como nas galas de domingo a sua diretora de mangas acaba, exibe, e ergue em vez de proteger, os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio. Foi então que o jornalista enalteceu os corpos das apresentadoras da RTP1, que olhe para Catarina Furtado e Sónia Araújo. Na RTP são exemplos de cuidado e inteligência. Após os 50, surgem sempre de silhueta perfeita e bem produzidas. Em sinal de respeito por si e pelo público, e evitando que o inverno chegue mais cedo. Acorda, Maria, podia ler-se na crónica. Cristina Ferreira acabou por recorrer às redes sociais para reagir à opinião de Alexandre Paz e não escondeu estar indignada e perplexa com o comentário. A comunicadora garantiu ainda que vai processar o jornalista. O texto foi escrito por um jornalista. Sim, um jornalista. Alguém que decidiu tecer considerações sobre o corpo de duas mulheres de forma abjeta e irreprovável. Alguém que decide utilizar o espaço que tem humilhando duas apresentadoras de televisão pela sua condição física comparando-as até a outras duas. Isto é inqualificável e merece, para mim, atenção judicial, começou por escrever. A diretora de entretenimento e ficção da TVI reforçou ainda que o comentário de Alexandre Paz não afetou a sua autoestima. A ditadura da imagem imposta ao longo de muitos anos já provocou danos suficientes em algumas mulheres para que continue a existir. Felizmente não interfere com a minha confiança mas não podendo garantir que todas as mulheres lidem com este tipo de ataques da mesma forma. Repudio o texto e espero, no mínimo, que o dito jornalista se retrate, tal como a publicação onde escreve. O jornalista criticou o facto de Cristina Ferreira, nas galas de O Triângulo. Aparecer de mangas acaba em que mostra os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio. É, este domingo, 2 de março, como resposta, a comunicadora apresentou o reality show com um vestido em mangacava e com vários recortes. Virei cada vez mais despida, afirmou em direto. Debaixo de fogo por causa da crónica que escreveu, Alexandre Paz já reagiu às críticas que está a receber. Não critico pessoas, apenas exprimo a minha opinião sobre o que as vejo a fazer enquanto profissionais de televisão. Cristina Ferreira, como outros, tem todo o direito de escolher a imagem com que se apresenta. Mas isso em televisão paga-se com a audiências. E é o que entendo ser uma falta de cuidado perante essa fragilidade. Que critico, nada mais, começou por se defender ao correio da manhã. Aliás, não tenho preconceitos nem ódios de estimação, nem idade para ter medo. Completou.